Estamos no Japão! Os times estão escalados! Acerta o seu aí que eu arredondo o meu aqui! Está falando! Tem espaço pelo lado direito! Fala pro meio isso! Alguém chega pra bater? Jogou lá pra dentro do quintal! Manda um canudo daí! O japonês tá desconfiado, olha lá! Minha Nossa Senhora! Pelas barbas do profeta! Enche o peito! Solte o grito da garganta! Cacilda! Ninguém está conseguindo segurar o bad fit! Nossa! Eu nunca vi desarmar um cara com essa categoria! Ficou louco! Segura seu monega aí! Penalidade máxima! Olho no lance! É mais um gol brasileiro, meu povo! Trem bala! Dia 4 de agosto! Exclusivamente no cinema! Trem bala!